Mais de 100 mil postos de trabalho foram criados em março deste ano, um crescimento de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado. O destaque ficou com o setor de serviços. Os números foram divulgados hoje pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O maior responsável pelo saldo positivo foi o setor de serviços com a geração de 83.182 empregos formais. Os salários médios de admissão tiveram um aumento real de 4,47% no primeiro trimestre de 2012, quando comparado ao mesmo período do ano passado. O salário médio de admissão passou de R$ 950 para R$ 993,44. Na construção civil foram criados 35.935 postos, o segundo melhor resultado para o mês. No acumulado do ano, o emprego cresceu 1,17%, representando um acréscimo de 442.608 postos de trabalho.